E aí, meus amores, meu Brasil brasileiro, sejam todos bem-vindos. Mais uma dica de processo civil comigo, professora Raquel Bueno. Sou advogada, sou professora aqui do Grau AB, de Direito Processual Civil. E eu venho trazer novidades, eu venho trazer dicas para a nossa preparação de primeira fase. E quem vai, né, os meus guerreiros que fazem segunda fase civil, também é uma dica importante. Gente, dica essa agora, ela não pode parar de fazer uma dica. Passar em branco é falar sobre execução autônoma. Você sabe o passo a passo da execução autônoma, se eu te perguntar? Gente, primeiro, execução autônoma é um modelo de execução. É aquela execução que ela inicia por meio de uma petição inicial. É um processo de execução. Mas quando é que eu vou usar essa via? Quando se tratar de títulos executivos extrajudiciais. Eu sempre dou o exemplo do cheque. Cheque, nota promissória, títulos de crédito, contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas, instrumento público assinado pelo devedor, instrumento de transação referendado pelas partes, pelos advogados dos transatores. Pode ser um instrumento de transação também referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, etc. Você vai dar um confere lá no artigo 784 do CPC, tá? Falando sobre títulos executivos extrajudiciais. Tá bom, tô aqui com o cheque, tá dentro do prazo de execução. Cara não pagou, voltou sem fundos. Eu vou lá e inicio o processo de execução autônoma. Petiçãozinha inicial, básica, né? Valor da causa. E aí o quê? Vai pras mãos do juiz. Se tiver tudo ok, o juiz o quê? Ele fixa honorários advocatícios de 10%. Esse valor começa em 10%, mas ele pode chegar até 20%, tá? O juiz falou assim, tá tudo lindo. Juízo de admissibilidade, positivo. Honorários advocatícios, 10%. Vida que segue. Vamos citar o executado, qualquer dos meios citatórios permitidos no CPC. Vamos citar essa criatura. Raquel, e aí? Quando você cita o executado, eu quero que vocês se lembrem de três situações, né? Eu falo que é o gênio da lâmpada. Só que aqui, gente, o gênio aparece. O gênio da lâmpada aparece para o devedor, para o executado. Mas não é para dar para ele três desejos, não. Ele vai ter que escolher um. Esse gênio aqui nosso, ele é um gênio econômico. O gênio da lâmpada aparece e aí ele diz assim, então, devedor, você tem três opções, amiguinhos, né? Amiguinho, ou você paga em três dias. Esse prazo é contado, gente. Três dias a contar da citação. Três dias úteis. Ou você pede o parcelamento, Casas Bahia, né? Você paga aí 30% de tudo que você está devendo atualizado, mais custas de honorários e o restante em até seis vezes. Você pede o parcelamento. Ou você questiona a execução por meio de embargos à execução. No prazo de 15 dias a contar da juntada do mandado de citação cumprido. Então, essas são as três opções aqui que eu deixo para o executado. Então, se ele pagar nesses três dias, tá tudo bem, gente. Se eu pagar nesses três dias tudo que eu estou devendo, então aquela verba honorária de 10% é reduzida pela metade. Uma espécie de sanção premial. Um prêmio, um estímulo ao cumprimento da obrigação. E aí a execução o quê? Game over. Acaba. Agora, Raquel, quero muito pagar. Eu reconheço a dívida, mas eu não tenho dinheiro. Não dá para pagar tudo de uma vez. Então, peça o parcelamento que é previsto no artigo 916 do CPC. Esse parcelamento, minha gente, só vale para a execução autônoma. Não me venha falar de direito do devedor ao parcelamento lá no cumprimento de sentença. Não, não. Aqui é na execução autônoma. E os embargos à execução. Lembrando, os embargos à execução não é uma petiçãozinha que eu vou fazer dentro do processo de execução, não. Embargos à execução, se o executado, ele quer alegar que essa obrigação não existe mais, que já houve pagamento, que houve prescrição dessa dívida. Se ele quer questionar a execução, ele vai fazer isso por meio de embargos à execução. E aí, o próprio CPC vai trazer ali algumas teses de defesa. Eu posso alegar, por exemplo, o excesso de execução, indicando pormenorizadamente que aquele valor não está certo, que o valor que eu devo é outro, indicando esse valor e apresentando os cálculos. Mas, muito bem, os embargos à execução representam um processo incidente. É isso mesmo. O devedor vai ter que fazer uma petição inicial, vai pagar custas, tudo. Ele vai distribuir esses embargos por dependência à execução, formando um outro processo. Então, vai ter o processo de execução e o processo dos embargos à execução. Ele é distribuído por dependência, tem valor da causa, tem tudo, pago custas, tudo, tudo. E o juiz, normalmente, decide os embargos à execução por meio de uma sentença, que é apelável, ok? Sobre esses embargos, eu recomendo aqui a leitura do artigo 914, 915 e do 917 ao 920 do CPC. Só um detalhe importante, nossa dica aqui já está acabando o tempo, mas lembra, embargos à execução não tem efeito suspensivo automático, tá? Enquanto você está discutindo a dívida, a execução está acontecendo. Então, se você quiser o efeito suspensivo, você tem que pedir, você tem que fundamentar na petição dos embargos e garantir o juízo com penhora, calção ou depósito. Quer saber mais? Se inscreve no canal e venha conhecer esse e outros conteúdos gratuitos aí na nossa plataforma Grão AB, o melhor preparatório para o AB do Brasil. Vem ser Grão AB, vem!